Vem! Vem! Cheguei! Cara, olha aqui, você casou muito cedo, né? Quantos anos? 16 anos. Casei mesmo no papel. Eu acho que as histórias vão ser repetindo. Ela falou que a história dela não é parecida com a minha. É super igual. Eu saí de casa com 17. Ela só escolheu o marido mais legal, né? Aqui, eu olhando. Ah, é, porque é o primeiro, né? É porque eu tive um primeiro ainda. Tu esqueceu, Ever? Nossa, ele ia dar graças a Deus que eu não ia falar mal dele hoje. Mas eu tenho que falar. Estraguei. Estraguei esse dia. Gente, ele não deve aguentar mais, né? Todos os programas. Ele está presente aqui. Daqui a pouco faz outro vídeo. Vamos fazer um boneco e botar aqui do lado? Entra que entre o ex-marido aí. Ai, que horror. Ele não aguenta mais. Mas foi isso mesmo. O primeiro marido que eu saí de casa foi muito ruim. Nossa. Eu ouvi o negócio dos livros, do babado, acompanhei tudo, garoto. Só Jesus. Mas então você casou com 16 anos? Com 16 anos. Casou, casou? Casei, casei. Meu pai e minha mãe tiveram que assinar, né? Pra poder... É um casamento comunitário, Ever. Comunitário? Comunitário. Madureira? Não, foi. Aonde, amor? Foi lá na Vila Olímpica do Caju. Vila Olímpica do Caju. Caraca. Eu casei em Madureira a primeira vez. O Juan foi de madrugada. Por isso que não deu certo, mentira. Que horror. Tu casou comunitário também, Ever? Não, garoto. Paguei, mas foi em Madureira. O Juan foi de madrugada pra fila pegar senha. Sério? Esse homem me limiou. Caraca, Juan, sério. Tu é... Não, sério. Eu tô muito orgulhosa de te conhecer. Tu é muito... Não, cara. Sério. Guerreiro seria a palavra. Guerreiro. Porque além de carregar esse peso... Porque foi um peso. Agora falando sério. Foi um peso isso tudo. Mas aí pra fila do casamento comunitário... Não, Lucas, de madrugada, filha. Ele cheio de medo. Ele lá de madrugada e eu me produzindo, né? Fazendo cabelo. Ai, vou casar. Como se fosse casar numa igreja. Cheguei lá... Mas foi de noiva, Juan? Fui toda arrumada, garoto. Mas de noiva? De vestido branco. Pronto. Cadê a foto desse casamento que eu queria ver? Tá vendo? Não tem. Ó... Vestido curtinho, né? Pra não perder a essência, né? Porque tu sabe que a minha essência é de vagabunda, né? Curtinho de cabelo, vermelho, unha feita. Cheguei lá arrumando de chinelo, bermuda. Eu, de cílio, arranjo o Juan. Eu parecia um circo. Desci do carro... Eu acho que a galera falou... O que essa gruta tá fazendo aqui? Ela sabe que ela tem que pegar senha? Pra ir na fila pra casar? E eu cheguei lá linda, minha filha. Mó salto. Saltinho. Toda bonita. Tava grávida de dois meses, né? Da calice? Um mês. 16 anos. É, minha filha. Comenzão sem... Pois é. Começou a cavagar logo. E aí, garota, engravidei. E aí a gente casou. Casou, né? Conseguimos, graças a Deus. Não queria deixar eu casar não, tá? A juíza falou, ela não vai casar porque não sei o quê, não sei o que lá. Mas graças a Deus deu certo porque meu pai chegou, a mãe... Aí outra juíza falou, mas se o pai chegou e a mãe chegou, por que a menina não pode casar? Aí conseguimos... Tu tinha quantos anos, Juan? 16 anos, tinha 21. 21. Outro neném. É, minha filha. Aí, o outro neném com o neném, aí eu fui morar saber onde. Fazendo neném. Fazendo neném. É sobre isso. Mas teve briga? Teve briga na fila do casamento comunitário? Sempre tem. Geralmente tem briga. As noivas se engalfiam pela senha. Eu tava normal. Acho que teve porque queriam passar sua frente porque tava faltando o documento, acho que de um padrinho. Um padrinho esqueceu o CPF. É, pois é. Esqueceu o CPF. O cartão azul do CPF, né? É, CPF. E aí? Tava faltando uma coisa noiva, não tinha isso? Não! E aí os caras brigando. Vai passar porque tá faltando um documento. Tinha limitação. Tipo, tinha... Acho que era 50 senhas. E tipo assim, chegou e 50, acabou. E o Juan foi passando pra trás, só que graças a Deus deu certo. O outro padrinho falou o que ia ser e a gente casou. Então, mas a gente pretende fazer ano que vem a faixa de casamento. Porque a gente faz 10 anos de casados. Tipo, casados, casados. A gente tem 10 anos juntos pra fazer casado. A gente quer fazer um casamento. Dessa vez não comunitário, né, galera? Mas quem quiser, tá participando também da cerimônia com a gente. Todo mundo casando junto. Olha, se tu quiser, eu já tenho os vestidos. Já viu que eu fiz o vestido do Mercadinho? Mentira. Ela já passou sofrimento demais. Agora já dá pra ela comprar o vestido, pelo amor de Deus. Pense aqueles vestidos que você comprou. Gugu, qual o nome do menino, Gugu? Como é que é, ô Fernanda? Gugu o que mesmo? Do vestido? Eu adoro o menino lá do vestido, Gugu. Ah, tu nem sabe, cara. Qual é? Fez, joguei a piada aqui e nem rolou. É Gugu mesmo, né? Gugu na minha casa não. O nome do menino. Famosíssimo aqui no Rio. Vestido lindo, menino. Não sei o que é. Altos vestidos do Gugu. Tu vai lá no Gugu. Vem cá, aí me conta. Como é que foi? Essa vida de casamento cedo, assim, é difícil? Não é fácil? Cara, na verdade eu era meio tantana, então pra mim tava tudo muito bom. E o Juan também deu certo. É, e aí, olha que loucura. O Juan, a gente foi morar na casa da minha sogra, tadinho. Por isso que minha sogra hoje mora comigo. Porque eu fui me enfiar na casa dela numa kitnet. Evelyn. Eu, o Juan e ela no kitnet uma bicama. Aquela coisinha pequenininha. E a gente foi morando ali. O Juan, com quatro meses, foi mandado embora. Que que foi deitado? O bichinho trabalhava, foi pedir os direitos dele. Falando, que direito, meu filho? Porque ele trabalhava sem carteira assinada. Aí ele foi pedir pra assinar a carteira. Pô, tadinho, né? Eu fui falar com toda a educação. Pô, eu quero assinar uma carteira. E o cara, ah, vai sim. Pode ter certeza. No outro dia, ele deu emissão. E aí, foi. A gente, né? Com criança vindo, com as coisas acontecendo. Em chovão, não sei o que. Mas graças a Deus, assim, a gente ganhou muita coisa. O chovão da Calice foi montado a base de doação. E glória a Deus. É, minha filha. Quem doou, assim? Fraente, amigo, vizinho? Foi uma prima do Juan. Doou muito sapatinho, Verônica. Leva dela até hoje. Ele doou um monte de sapatinho. E já amigos, primos. A minha assessora, né? Que hoje é a prima do Juan. Ela que deu o carrinho da Calice. Tipo assim, ela comprou o carrinho da Calice. O carrinho lindo que eu queria, garoto. Só que eu não tinha condições, né? Porque era 500 reais na época. Eu achei pra lá, né? Calice vai no colo. É bom que a gente dá amor, tá? Carinho. Ela chegou no carrinho, no chá de bebê. Abriu o carrinho. Fiquei, tipo, muito emocionada. É muito legal, né? Muito incrível. E hoje ela tá comigo, né? Tá vendo? Eu falei, dupla honra, irmã. Deus te abençoe. E aí, assim, foi vindo. Aí, a gente fez um quarto na casa da minha sogra. Porque quem teve que construir o quarto, na época, era aquele meu padrasto. Nossa! Que ótimo, hein? Mas, assim, sabe? Aí, eu tive que, tipo, fazer a linha, né? Tipo... Ele construiu lá. Mas, graças a Deus, o casamento dele deu errado com a minha mãe. Minha mãe deu o pé na puta dele, né? Assim, porque é muito complexo, né? Toda a história, tipo, da minha mãe também. Eu entendo muito. Eu falo pra minha mãe hoje. Eu entendo muito a história dela, né? E porque a mesma vibe que eu cresci, né? Ela também cresceu. Mas aí, bola pra frente. Fui morar com o Juan nesse quartinho, né? Tipo, a gente conseguiu fazer um quartinho. Só que, cara, a gente queria viver a nossa vidinha, né? Tipo, ai... Eu falando... Eu era muito nova. Então, assim, eu era muito uma mãe, assim, que eu queria fazer tudo o tempo todo. Tadinha da minha sogra, gente. Oi, dona Vera. Sofra. Porque, tipo assim, a tia Verinha... Eu chamo ela de tia Verinha, né? A tia Verinha queria, tipo, me ajudar a fazer as coisas. Eu não queria. Porque eu falava, não... Eu consigo. Eu sou a mãe. Isso. Eu sou a mãe que vai fazer só eu. Tipo, era assim o tempo todo. A tia Verinha querendo ajudar. Hoje em dia, coitada. Ela quer... Nem quando ela quer ajudar, ela quer ajudar. Vamos lá ajudar seus netinhos? Aqui, acho que não sei a senhora. Ela mora contigo agora? Mora. Hoje em dia ela mora comigo. Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar. Vai começar. Esse é o Pique da Heavy. Faga Cash.